We do it big and we do it however we like That's how I was made for the real I swear to god that I'm serious Me and my team, we be ready, we shootin' to kill I told my parents one day on my bottom of my crib They gon' sit in the Beverly Hills I just went happy and saw that I saw that I swear that got better That felt amazing Será que o resto tem ideia de mamãe tá top? Não tem Não tem nada, você pira, mano Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu ainda jogo, eu ainda jogo Eu ainda jogo Eu ainda jogo Eu imagino que tava na cabeça Vira o vídeo? Põe lá, acho que ele top Marcelo Olha lá Acho que esse finalzinho ele corta lá e ele põe direitinho Como se fosse mal vivo Faz um bem bolado, né? End of like you too, bro Cause I got the magic like the rules So I'm interference, so they all be fearing Cause I'm on my way to head straight to the top If you just tell her that straight-liz, it elicit a dish I guarantee don't say it's a bot I wanna earn me respect from the legends And actually blew them all out of their socks So don't be scared if I come in and make you my target Depois de eu saber, o cara chutou, mano Falou, ele falou, top up hot Ah, o cara vai tirar vídeo, cara Ó, rapaziada, ó, ó Twitch.tv, barra Ó, não guarda essa parte Não, essa parte Não corta, não corta Deixa aí Deixa aí Nossa, é o Fili Pop Poxa, velho Isso aí é só coisa de mono mesmo, viu Caraca Ele flechou e eu tô bonitinho É fora, raça do caralho Tá falando aí, cara É fora, raça do caralho Otário Ai, caralho Nossa, ele tá cometido, não mata sim, né? Meu Deus, não mata não Morreu Não, não, ele morreu Eita, agora ela tá Agora vai, hein, rapaziada Putz, grila O cara jogou muito bem, velho Eu olhei pra Evely e ele me bateu É legal Tá, eu tô pegando, rapaziada Muito boa, rapaziada Tudo que a gente tem que fazer aqui agora é o seguinte, rapaziada Esperar um pouco Esperar um pouco A gente não ganha desse cara A boa é a espera, mano Espera, não troca Caraca, mas é muito demo, velho Sai, velho Meu Deus Não consigo mais nem ficar vivo Não consigo mais nem ficar vivo Ah, e viramos um highlight de Filipe Pop. Viramos um highlight de Filipe Pop. Vem, eu tô vendo o meu. Vem, vem! Canto é fi qão rorzando o meu. Te dárica devia ir noLeague Bosco. E não ia reutilizar! Ah, vai! Caraca! Ah! Ah, eu disse, ele faz o que, o Felipe faz o que quer, né, ele faz o que quer, apenas. Nem tem o que falar. Ó, olha a jogadinha. Olha aqui. Olha o Jack, mano. Olha o meu anão, velho. Virou vídeo aí, rapaz? Não, ainda não, ainda não. Eu já fiz minha caridade já de área. Posso brincar agora? Posso jogar sério? É que pop é muito bom contra tanque. Se eu soubesse que tinha de pop, eu ia pegar uma saia. Eu ia pegar esse carro. E esse é o Pini. Chini, morri. Se ele flechar pra me matar, vai ver o tempo. Suave, suave, suave. Ele tá aqui, tá bom, obrigado? Eu vou morrer. Ele tá aqui, tá bom. Ó, ó. As três. Que cara chato, né, velho? Chato, chato. Chato pra boné, pô. Olha a pop atrás de você. Pior de tudo, né, nem aparecer no vídeo. É que quando ele lança um vídeo, ficam três dias, três semanas, falando, já viu o vídeo do Filipop? Do Filipop? Do primeiro dia. Já viu o vídeo do Filipop? Aí os cara tá ali, enchendo a caralha do meu saco. Você apareceu no vídeo do Filipop. É, né? É que o tá top. Cuidado, você vai aparecer no vídeo do Filipop morrendo. Dano, dano. Ih, olha ele achando que vai dar B. Vai dar B aonde, seu? Eu não vou falar nada, não. Eu não vou falar nada, porque acabou de acontecer. Meu minho, meu minho é fã, pô. É fã. We do it big and we do it however we like. This is how I was made for the real. I swear to God that I'm serious. Me and my team, we be ready, we're shooting to kill. I told my parents one day I'm a bottom of clear. They gon' sit in the Beverly Hills. I just went happy and sold out. I sold out. I swear to God that shit, them gave me the chills for real.